Música A busca pelas curvas perfeitas coloca o Brasil no topo do ranking mundial de cirurgias plásticas feitas no mundo inteiro, atrás apenas dos Estados Unidos. E uma das queridinhas aqui desse ano, e claro, de todos os anos, é a lipolaser. E quem vai falar melhor pra gente é o Dr. Thiago Bandeira. Doutor, explica pra gente o que é a lipolaser. Bom, vamos falar assim, a lipoaspiração é uma cirurgia que retira gordura. Essa cirurgia a gente faz normalmente com uma cânula, onde a gente aspira essa gordura. O que o laser ajuda nesse processo de retirada da gordura? O laser tem duas grandes funções, tá certo? Ele tem a função de facilitar esse processo de retirada da gordura, fazendo com que a gordura possa sair mais fácil, com menos trauma, e assim a gente tem menos sangramento, a gente tem uma cirurgia que vai ter uma recuperação mais rápida. E tem uma outra grande função, que é a gente passar o laser no processo final da cirurgia, onde a gente tem uma intenção de estimular a retração da pele. Retração da pele é que, assim, quando a gente tira a gordura, aquela pele precisa grudar na musculatura que tá embaixo. Pra gente estimular esse processo, a gente pode usar o laser, pra que não fique pele sobrando naquele lugar. E aí a gente consegue fazer até um resultado mais harmônico, favorecendo até de estimular, mostrar a musculatura do local. Quais são as principais diferenças entre o lipolaser e a lipoconvencional? O principal que a gente pode enfatizar é o fato de ser uma cirurgia menos invasiva. O laser, ele quebra a gordura, então a gordura sai mais fácil. Com isso, a gente tem um procedimento que a gente consegue fazer mais rápido, tá certo? E até gerar uma recuperação mais rápida pro paciente. O paciente vai ter menos dor, menos inchaço, vai poder voltar as atividades um tempo mais rápido, tá? E uma coisa, o diferencial é que a lipoaspiração convencional não consegue tratar a pele. Já com o laser, a gente consegue tratar pequenas áreas de flacidez. Então, a área inferior do abdômen, uma área de braço, uma área interna de coxa, uma área onde normalmente se você fosse fazer só a lipo, talvez você ficasse achando não, vai sobrar um pouquinho de pele, vai ficar com uma flacidez. Você faz o laser e você consegue diminuir a chance de ficar com essa pele sobrando. E ele também tem sido usado pra definição muscular? Definição muscular. A gente tem visto aí agora, assim, um certo, um, dois anos, nos últimos dois anos, o pessoal falando de lipo de alta definição, que nada mais é do que evidenciar a musculatura através do uso da lipoaspiração. E pra que a musculatura seja evidenciada, a gente precisa que a pele realmente grude no músculo. E com a lipoaspiração convencional, é muito difícil de criar esse desejo aí que a gente quer. Com o laser, a gente já tem o estímulo da pele, aí fica mais fácil de dar esse tipo de resultado. A gente tem a lipo de alta definição, de média definição, de baixa definição, conforme o paciente tem uma musculatura mais forte ou não. Mas pra evidenciar a musculatura, a gente consegue bem com o uso do laser. E como que é o pós-operatório dessa cirurgia? Bom, então a gente depende muito também da área que a gente vai mexer. Se a gente tem uma área menor, o paciente pode fazer uma cirurgia, embora no mesmo dia do hospital, às vezes, assim, até quando a anestesia é local, local com sedação, e ele vai voltar pra atividade com um, dois, três, quatro, cinco dias no marco. Se for várias áreas, porque aí a gente pode aproveitar e fazer... Sim, associar, né? Associar, abraço, abdômen, costas, coxa. Então, assim, uma cirurgia maior, ela vai exigir ainda um tempo de cinco, sete dias de voltar pras atividades. Mas sempre com a expectativa de que a gente vai ter menos inchaço do local, vai ter menos dor, que mesmo que o paciente ainda leve alguns dias pra voltar, que ele possa, assim, estar numa situação melhor, se sentindo melhor quando voltar. E quanto tempo a pessoa tem pra ela ver o resultado no corpo dela? Cirurgia de contorno corporal, a gente sempre fala que isso demora, demora um pouquinho. A gente vai fazer a cirurgia, vai inchar, vai ficar roxo no lugar, vai estar em, assim, em torno de 20, 30 dias, o paciente tem que fazer drenagem. E aí, é importante que a lipoaspiração a laser, ela existe que a drenagem seja um pouco diferenciada também no local. Então, você pode fazer com um fisioterapeuta que saiba, tenha costume de trabalhar com esse tipo de pós-operatório. E a partir dos 20, 30 dias, a gente já tem ali algum contorno corporal aparecendo. Mas, no final mesmo, pelo menos uns 3 meses pra gente ter um resultado mais definitivo. E tem algum risco esse procedimento? Olha, risco, eu não costumo falar que uma cirurgia é mais arriscada do que a outra por si só. Mas é o risco normal da cirurgia. Então, a gente avalia no pré-operatório, condição clínica do paciente, se tem alguma doença. A gente escolhe muito bem o local onde a gente vai fazer a cirurgia. Então, a gente sempre faz essa cirurgia em ambiente hospitalar, uma boa equipe de anestesia, uma boa equipe de enfermagem de pós-operatório. Com isso, a gente minimiza os riscos do procedimento. Obrigada, doutor. Obrigado você. Olá, meu nome é Bárbara Caram, fundadora do grupo Armazém do Esporte. E o que eu vou mostrar agora pra você é a sua chance de mudar de vida. Você também tem a sensação de trabalhar duro e ainda assim não ter tempo nem dinheiro pra tirar os planos do papel? E se eu te disser que você pode ter uma renda extra investindo muito pouco, trabalhando onde e quando você quiser? Não precisa ponto comercial, não tem taxa mensal, não tem multa contratual e nem complicação alguma. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito pra você, que precisa de retorno rápido com pouco investimento. São mais de 100 mil produtos licenciados dos maiores clubes de futebol do Brasil e de esportes como basquetebol, NFL, MMA, corrida, voleibol, entre outros. A maioria dos produtos custam entre 10 e 49 reais, com margem de lucro incrível. Não está acreditando? Eu vou te provar. Você compra essa caneca em gel do São Paulo por apenas 16,15 e sabe por quanto você pode vender? Por 39,90. Quer mais um exemplo? Essa incrível caneca de vidro com abridor do Palmeiras, você só paga 19,73 e você pode vender por 46 reais. É venda certa e dinheiro no bolso. Monte seu time, junte a sua torcida e comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Seu sonho sempre foi ter um sorriso alinhado com dentes perfeitos? Isso chegou com a Invisalign. Se você não quer ter aquele sorriso metálico de um aparelho convencional, a Invisalign chegou pra ter essa revolução no mercado. Quem vai explicar melhor pra gente é a doutora Lívia, cirurgiã dentista. Doutora, o que é o Invisalign? O Invisalign é um aparelho que veio pra revolucionar a parte de ortodontia e deixar muito mais confortável, mais higiênico. O paciente pode tirar pra comer uma pipoca, uma maçã e além de tirar pra escovação, né? Então fica muito mais confortável. E como que é esse aparelho, então? Conta um pouquinho pra gente, pra quem ainda nunca ouviu falar desse tratamento de Invisalign. O Invisalign, primeiramente, ele é feito um planejamento através de um escaneamento introral, junto com fotos e raio-x. É feito um planejamento virtual, a gente faz um antes e um depois e planeja todos os movimentos, no caso, daquele tratamento. É feito, confeccionado os alinhadores, os alinhadores, eles são instalados e o paciente pode trocar a cada semana ou 15 dias, juntamente com a orientação profissional, né? Do dentista e pra chegar num resultado satisfatório. Então, aqui nesse caso, a paciente veio, né? Interessada no Invisalign, foi feito o escaneamento intraoral. E aí, na mesma consulta, a gente consegue visualizar um antes e um depois, né? De como que ficaria a arcada. E qualquer paciente, ele pode aderir a esse tratamento do Invisalign? Juntamente de uma avaliação, na maioria dos casos, sim, ele é recomendado pra quase todos os casos, né? Praticamente. Primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação se ele pode ser usado naquele tipo de paciente. E quais são as maiores vantagens, além dessas que você acabou de falar? Uma das vantagens, como ele é planejado virtualmente, ele é muito preciso. Então, o tempo de tratamento é muito mais curto, né? Ele é mais objetivo, no caso. Então, um tratamento com brackets, que demoraria um ano e meio, a dois anos, com o Invisalign, em torno de oito meses a doze meses, você chega num resultado final. E eu acho que isso que as pessoas procuram também, né? Porque depois, a pessoa passa de uma certa idade, ela não quer ter aquele sorriso metálico, ela não quer se expor a isso e ela procura esse tratamento também por ser um curto prazo de tempo, né? Exatamente. E o Invisalign também, ele pode ser indicado pra crianças, né? Então, existe o Invisalign First. Você faz o planejamento e já inicia na dentição mista, que são os dentes descidos e dentes permanentes. E como que é? A pessoa tem que vir a cada quanto tempo aqui no consultor? A gente sabe que o aparelho convencional, uma vez por mês, ele tem que ir no ortodontize. No Invisalign, como que funciona esse tratamento? O Invisalign, os alinhadores são trocados a cada semana e alguns casos a cada 14 dias. Normalmente, eu entrego pro paciente o primeiro alinhador e mais um. Se eu não tenho que fazer alguma intervenção entre esses dois alinhadores, eu entrego até de três. Então, se o paciente vai viajar ou vai ficar um mês fora, a gente já programa e ele leva todos os alinhadores até o retorno. E quanto tempo em média dura esse tratamento? Aí depende de cada caso. A gente faz uma avaliação e no planejamento virtual a gente já consegue identificar mais ou menos quantos alinhadores terão. E a aceitação dos pacientes foi muito grande com esse novo tratamento? Muito, extremamente satisfatório. Obrigada, doutora. Obrigada. Hoje o programa Bárbara Caran aterrissou até a cidade de Mirassol. e nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui da P.O. Móveis. Conforto, sofisticação, beleza e qualidade. Você só encontra aqui na P.O. Móveis e Decorações. Black November é aqui na P.O. Móveis e Decorações. Grande variedade de estoque pra você. Ainda dá tempo de você garantir os descontos da Black November aqui da P.O. Móveis e garantir com certeza um móvel lindo para o seu lar. Então é isso. Você não pode perder. É o mês inteiro de novembro à disposição para você escolher o melhor móvel para a sua casa. Hoje o meu convidado é o cirurgião plástico, doutor Felipe Bicudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre próteses de silicone nos seios. Doutor, fala um pouquinho pra gente. Essa é uma das cirurgias mais procuradas no Brasil? No Brasil é uma das mais procuradas. Na verdade, no mundo inteiro. Sim. A principal cirurgia é prótese de mama. Ou tendo que fazer a cirurgia da queda da mama, da pexia da mama, da Vantá. Ou só a prótese. E qual que é a idade ideal para a mulher procurar um cirurgião plástico para fazer essa prótese de silicone? Ó. Na verdade, ela precisa ir a partir da formação, terminou a formação da mama. Então, a mulher geralmente entre os 16 aos 18 anos termina a formação da mama. Então, essa idade poderia começar. Tem vários fatores, tá? Por exemplo, se é só uma prótese de mama, geralmente não vai atrapalhar a amamentação. Então, não tem que esperar engravidar nem nada. Você tem que levantar a mama. Se for uma coisa pequena, também não. Mas se for maior, atrapalha. Então, isso tem que levar em conta. Então, assim, a idade ideal não tem estabelecida. Vai variar de paciente para paciente. Sim. Mas a gente aguarda, tem que pelo menos ter a formação completa da mama. E qual que é o tamanho ideal do GML para cada mulher? Tá. Isso daí eu falo para os pacientes assim, ó. A gente vai dividir em três fases. Tá. A primeira, eu vou medir. Sim. Eu vou medir o seu tórax e falar assim, olha, aqui no seu tórax cabe de 250 a 600. Exato. Primeira coisa. Aí depois eu vou falar assim, olha, a maioria das pacientes que eu já operei com o seu corpo, com a sua estrutura, com a sua... Não fica, fica legal de 300 a 400. E depois é a última fase que a gente vai sentar e decidir. Olha, eu quero que apareça mais aqui, eu quero que apareça menos aqui, eu quero que fique mais alto, mais baixo. E a gente decide o tamanho. Doutor, hoje existem vários tipos de próteses, várias marcas. Qual que é o ideal para cada paciente? Hoje tem próteses de tudo quanto que é marca, de tudo quanto que é gente. Tá. Vamos ficar só com umas 5 a 6, que são as principais, são as melhores. O resto, acho que não vale a pena nem comentar. A gente tem algumas coisas. Nós temos a cápsula que envolve a prótese, o formato da prótese e o gel que preenche a prótese. Então tudo isso tem que levar em consideração. O formato é uma coisa que eu consigo discutir com a paciente. Olha, eu quero que a mente aqui mais, eu quero que venha mais para o lado, eu quero que fique mais em formação anatômica. Isso eu consigo discutir. Geralmente, o gel e a cápsula, o envoltório da prótese, eu acabo escolhendo porque é difícil para a paciente entender onde é cada coisa. Claro. Então a gente tem que ver qual é o seu tipo de cirurgia, como está a mama, para ver qual é o melhor. Para a paciente isso. É necessária a troca da prótese depois de algum, de um longo período? Eu já operei uma mulher de 23, 24 anos com a prótese. Eu tirei a prótese, a prótese parece que estava inteira, nova, como se estivesse vindo da fábrica. O que eu quero dizer é o seguinte, a prótese geralmente não estraga, mas a cirurgia, ela vai se acabando. O que eu quero dizer é que vai ter gravidade, vai passar a idade, flacidez, muda o colágeno. Então, uma mama que estava direitinha, depois de 10, 15 anos, ela precisa ser refeita. Sim. Então não é que a prótese estragou, que a prótese venceu. Não. Mas já mudou tanto que não dá para continuar. Doutor, pode acontecer algum risco para a mulher de perfurar, às vezes, a prótese? Acontecer alguma coisa que cause um dano à pessoa? As próteses hoje em dia estão bem seguras, são difíceis de acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, uma perfuração, ela é um gel coesivo que não sai do lugar. Então, se perfurar, pode abrir, ela vai ficar ali, ela não vai sair. Pode ocorrer migração de silicone? Pode, mas não é comum. Então, tem algumas coisas, realmente pode ser, existem complicações, né? Senão, não seria... Mas não são comuns, tá? Pode ter uma infecção, pode ter uma rotação, uma contratura, tudo isso pode existir. Mas a ruptura, perfurar, acho que é um dos menores problemas. E como que é a cirurgia, doutor? Bom, a cirurgia, ela é sempre em centro cirúrgico, tá? Ah, mas posso fazer em consultório? Pode, se você tiver um consultório. Se você for em um médico, tem um consultório, todo preparado, equipado, com suporte, pode também, tá? Preferencialmente, eu só faço em centro cirúrgico. Não gosto de consultório. Mas é... De médico para médico. Desde que tenha tudo certo, não tem problema, tá? É uma cirurgia, só, quando é só colocar a prótese, só a inclusão de prótese, ela vai demorar em torno de uma hora, duas horas, em médio, tá? A anestesia, ela pode ser uma das mais variáveis. Pode ser peridural, que é aquela que faz na gestante, nas costas, sabe? Sim. Ela pode ser anestesia geral, pode ser local, só anestesia local. Então, depende muito do paciente, do médico conversando. A recuperação, costuma ir embora no mesmo dia, costuma ficar mais que um dia, e a recuperação é mais tranquila. Lógico que sim, quando é embaixo do músculo, dói mais, é mais difícil. Quando é por cima, dói menos. Então, tem essas particularidades. São vários tipos, então, de formas de colocar o silicone? Sim, sim. Você pode, primeiro, você pode colocar por vários lugares. Você pode colocar por baixo, pela areola, pela axila, tá? Até, no Brasil não existe esse tipo de prótese, mas até pelo umbigo daria pra colocar. Olha o umbigo. Né? Então, são vários jeitos de colocar. Depois, tem vários locais, elas podem ficar por cima do músculo, por baixo do músculo, por metade do músculo. Então, tem tudo isso, né? Não é, parece que é uma coisa que você não precisa, é só abrir e colocar, mas quanto mais você sabe de prótese de mama, mais variedades e mais complicada ela fica. Obrigada, doutor. Nada. Hoje eu vim até o salão do meu amigo Vanderlei de Pádua, Bless Build, eles que inauguraram já há algum tempo, mas eu ainda não tinha vindo com o programa pra apresentar pra vocês como que ficou esse espaço maravilhoso. Um espaço que tem multidisciplinas, né? Tem vários setores aqui da beleza e quem vai explicar melhor pra gente é o próprio Vanderlei de Pádua. Olá, prazer. Bom, gente, nós estamos trabalhando num espaço muito interessante, bem aleijado, bem centralizado, aqui próximo do Paz Venda Shopping. E outra coisa, o Beato Café, que é aqui do lado também. E nós estamos num espaço muito interessante, com uma recepção bem ampla, um salão na parte inferior, uma esmalteria. E depois, no segundo piso, nós temos mais um salão de beleza. E ao lado, nós temos um reiki, que é o Lucas que toma conta desse espaço. E depois nós temos outro espaço, que é o espaço de estética facial corporal com a Josie. E nós temos a parte inferior, aqui embaixo, ainda uma barbearia com o Hélito Duarte, que cuida das barbas, cabelo masculino, aqui com a gente. Então, é um salão que agrega pra todos os públicos, pra todo mundo, né? Desde homem, vovó, a criança. A pessoa já chega aqui, ela já sai com o visual renovado, né? Exatamente. Desde criança até não ter idade. E também para as noivas, o espaço noiva, que aí a Marta agora está cuidando dessa parte. Em breve, teremos aí um espaço, já está no final já, preparação para as noivas. Não só a noiva, né? Também pessoas que querem passar um dia, debutantes, formanda, que queira passar aqui um dia com um spa urbano, ficar aqui com a gente um dia e tal, cuidar de toda a beleza, cuidar de tudo. Porque a Josie, ela faz parte aí das massagens estéticas, facial e corporal, também redução e tudo. E as mulheres que queiram fazer também esse pacote, né? De formanda, noiva, debutante, elas querem tirar foto do antes, né? E aqui a gente tem um visual, vocês vão conferir nas imagens, um visual belíssimo também pra gente fazer as fotos, né? Exatamente. Inclusive, aquele chá de lingerie, o chabá, tem um espaço pra isso também. Então, aqui nós estamos bem reunindo e mostrando tudo, e bom e melhor para a beleza e o bem-estar. A gente falou do salão, agora vamos falar de cabelo, que é o que você domina, né? Melhor do que falar de espaços. É o que você domina. O que a gente pode esperar agora de novidade, de coloração, de corte agora pra esse segundo semestre? Que a gente já tá finalizando o ano de 2020. É, chegando aí o verão, né? E o verão pede um cabelo um pouco mais quente. Nós vamos, dificilmente vamos ver um cabelo com uma cor só, cabelo sempre com a segunda cor. Até jovens senhoras e senhoras retocando seus grisalhos e pedindo, porque eu faço algumas iluminações, né? Frontal, alto da cabeça, lateral. Isso já tá pedindo. Elas mesmas já seguem uma direção de que o cabelo não tem que ter uma cor só. Tem que ter a cor de fundo e depois luz. Ou seja, sombra e luz, sombra e luz. Pede muito pro verão e vai estender aí pra algum tempo. E os cortes também estão ficando mais curtos. Mais curtos. E tem uma coisa interessante e assombroso também, né? De que todas as mulheres que são atacadas na rua, normalmente são mulheres que tem cabelo longos ou rabo. Cuidado você, tá? Então quando for pra rua sozinha, no escuridão, isso já é uma ajuda aí. Cuidado. Faça-se um coque, prende bem junto a cabeça pra evitar isso. Isso é uma pesquisa entre esses loucos atacadores de mulheres na rua. E os cuidados que as mulheres têm que ter agora pro verão com os cabelos? Tratamento. Hoje cada vez mais as empresas se preocupam, como nós sabemos da Fitofils, que eu sou, agora estou com essa empresa, embaixador técnico, não só embaixador, sou embaixador técnico da marca. E eles oferecem realmente muitos tratamentos, não só a Fitofils, como todas as empresas. Se preocupam muito em desenvolver novos produtos que venham tratado o cabelo de fora pra dentro, né? A cutícula, as erosões do cabelo, as pontas duplas ou triplas, é assim, sucessivo. E com mais cuidado, com produto siliconizado, natural, orgânico. Isso é muito importante. Orgânico. Então podemos trabalhar com queratina não humana, não animal, mas queratina orgânica. Isso dá um cuidado muito maior, como o seu cabelo, por exemplo. Nós fazemos luz, fazemos reflexo, sem medo de ser feliz, sem medo de ficar verde na piscina, sem medo de quebrar esse cabelo, porque você trata, você cuida com bons produtos para que renova esse fio, proteja o fio, antes, durante e depois. Com certeza. Obrigada, Vanderlei. Sucesso pra você nesse novo salão. E com certeza a gente se vê sempre por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os nossos colaboradores, em particular a Marta, que é a minha mulher, que cuida de todo esse espaço e sabe que tem trabalho pra caramba pra frente. Um abraço a vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Até o próximo. O bate-papo de hoje é com o Geraldo Giovanni. Ele é que é autor do livro Almas Negras. Durante a pandemia, os números de violência doméstica dispararam no Brasil. Segundo a pesquisa, violência doméstica durante a pandemia do Covid-19, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as brigas de casais aumentaram 431% entre fevereiro e abril. O Geraldo Giovanni é autor do livro Almas Negras, que trata violência doméstica e bullying. Qual que é a importância de uma obra que trata de violência doméstica e bullying? Para as almas negras, é extremamente atual. Infelizmente, aborda a violência doméstica sofrida pela minha família, causada pelo meu pai, principalmente durante o período dos anos 70. Ele tinha uma fixação sexual para com o meu meio-irmão por parte de mãe, e isso causava um terror e um sofrimento tremendo dentro da nossa casa. Digo atual, por causa que, durante essa pandemia, diversos casais desenvolveram um problema de relacionamento terrível, com aumento exponencial no número de divórcios, separações e brigas. Enfim, mostrou o quanto é difícil a convivência forçada entre pessoas. Quais foram as maiores dificuldades, Geraldo, de escrever essa obra? A maior dificuldade de se escrever um livro que aborda um drama tão forte quanto esse, é o próprio tema em si, porque o brasileiro já não tem o hábito de ler, e quando você pega um livro em que é drama, terror, a pessoa ainda fica com mais preguiça, vamos dizer assim, de ler. Quais são as suas expectativas, Geraldo, em relação à aceitação do público com a sua obra? Tenho esperança de que muitas pessoas venham ler o Rostal, e pelo fato de ver ali um fato de narração da violência sofrida há tantos anos atrás, ela possa, aquelas que sofrem o mesmo tipo de violência, ou outros tipos, como bullying, desamor, enfim, tenham coragem de denunciar esse molestador para a polícia, de procurar ajuda médica, porque a grande tônica do livro é isso, é mostrar que você não sofre sozinho. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de problema, que é a violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Diversas outras famílias também tiveram o mesmo tipo de violência doméstica. Obrigado.